Adonis do SBT, eu dou um programa pra Adonis aí, cara. Adonis? Ah, é? Ah, demorou, demorou. Que é isso, hein? Eu não vou fazer a piadinha do Guilherme. Eu nem entendi a piada, é tão ruim que eu não entendi. É que ele pode ser o Adonis do SBT. Nossa Senhora! Pior que as minhas trocadilhas ali. Nossa! Bom, vamos lá. O Atlético de 2021 tem sido um time copeiro. Pela primeira vez na história, o clube chega em duas semifinais. Ao mesmo tempo, e segue, claro, de olho nessas duas aqui, né? É, aliás, a relação do Atlético com a sua e com a Copa do Brasil é muito especial por motivos óbvios. É o furacão das Copas que estava rendo os adversários mais uma vez. Uma característica que tem marcado o Atlético desde 2018. O foco é nas competições eliminatórias, em busca de títulos importantes. E, geralmente, tem dado resultados. Primeiro veio a Taça da Sul-Americana. Depois veio a Taça da Copa do Brasil. E agora, em 2021, será que vem mais algum desses troféus de peso? O clube já conquistou essa competição, sabe da importância e o prestígio que essa competição dá para os atletas e para o clube. Então, a gente vai em busca de uma conquista para o nosso torcedor, que ele merece. Infelizmente, a gente não está com o público nos estádios, mas só que o torcedor apaixonado, ele vibra muito nesse tipo de competição. E é uma oportunidade única de conquistar mais um título. Mas a estratégia de deixar o brasileirão em segundo plano nem sempre é facilmente aceita. A rodagem no elenco em muitas partidas e a falta do mesmo foco dos jogos eliminatórios faz a oscilação ser uma rotina. Mas mesmo externamente, para imprensa e torcida, nem vale a pena esconder a prioridade. O ex-técnico do clube, Antônio Oliveira, chegou a abrir o jogo na entrevista. Vamos ser honestos. Dificilmente, dificilmente nós vamos ser campeões brasileiros. Essa é que é a realidade e nós temos que admitir. Tudo bem que a temporada atleticana teve altos e baixos e até saída do treinador. Mas o que importa agora é que o Atlético está a poucos jogos de dois títulos importantíssimos nas Copas. Na Sul-Americana, são três jogos até a taça. As duas semifinais com o Penharol do Uruguai e, no caso de classificação, a final em partida única, no dia 20 de novembro, em Montevideo. Na Copa do Brasil, quatro jogos até a conquista. Os dois confrontos semifinais diante do Flamengo no fim de outubro e, se conseguir superar os cariocas, as duas partidas finais, apenas depois do fim do Brasileirão em dezembro. O caminho pode não ser mais tão longo, mas com certeza ainda é bem difícil. Só que as conquistas recentes na galeria e o ótimo aproveitamento nos jogos eliminatórios em 2021 fazem a torcida acreditar que o furacão das Copas vai seguir soprando forte. O problema é quando liga a chavinha do Brasileirão ainda. É, tá perigoso. Mas dá dinheiro ganhar Copa, né? É bom, né? Dá dinheiro, dá título. Se ficar ali naquela zona do agrião, tá ótimo. Tá ótimo. Ganhar uma Copa, tá tudo bem. Exatamente.